Essa tier list daqui vai ser a tier list pra jogadores novos, tá? Se você é um jogador novo, tá? Se você é um novo jogador, isso daqui vai ser as classes que são melhores pra você, tá? Nice. Então, já vamos começar com as piores combinações possíveis. Espada, escudo e staff. Uma bomba. Pra jogador novo, é verdade. Pra Kaller, é o Tid. Mas, realmente, o ranking dele é pra jogador novo, ele falou. Espada e staff. Uma bomba. Bomba. Eu já tô mostrando aqui as piores que tem. É, isso mesmo. As piores que se você quiser fazer, você vai se foder. Espada, escudo e bow. Uma bomba. Espada, escudo e... Cara, espada, escudo e bow, pra DPS é ruim, mas é bem tranquilo, tá? Não é? Eu não acharia D, não. Tá ligado? É... Espada, escudo, arco assim. É que, tipo assim, jogador novo e tal, dá pra jogar. Eu não gosto muito, não, tá ligado? Mas dá pra botar um Czinho, um Bzinho, pelo menos, tá ligado? Mas, beleza. Mas não é bomba igual esses outros dois, não, na minha opinião. Mas, é realmente. Meio cansado. Pra Kaller, é bom. Tá ligado? É um tipo de utility pra Kaller, interessante. Crossbow. Mas como é que, caso... É, jogador novato, realmente, dá pra botar aí. Com a bomba. Está... Cara, o espada e escudo crossbow, pra PVE, é um absurdo, tá? No vídeo lá de classe eu mostro. Mas, pra PVP, horrível, realmente. Staff crossbow, pra PVE, eu também não gosto. Concordo, é tudo isso mesmo. Só esse aqui que eu acho que eu poderia colocar um pouquinho pra cima, mas, tudo bem. Crossbow, uma bomba. Isso aqui é o que vocês não devem fazer, mano. Tá. Justo, justo. Isso aqui é o que vocês não devem fazer, tá? Justo, justo. Deixa eu ver aqui se tem uma coisa que eu tô esquecendo. Crossbow e Wand, uma bomba. Horroroso, realmente. Por qual motivo? Só uma merda. Não tem sinergia, é ruim. Não façam. Bow e espadão, não façam. Então, na real, tipo assim, se você pega um Staff e um crossbow, dá dano absurdo. No PV, parado, assim e tal. Mas, num ambiente de PVP, realmente, é bem pá, tá ligado? Aqui, é isso aí. São uma bomba. Eu tô tirando as classes que não existem, digamos assim, tá ligado? Não. Existe. Isso aqui é... E, tipo assim, espada e escudo com arco existe. Até o próprio Staff crossbow pra DPS existe, mas, assim, pra PVP é ruim, tá ligado? Mas existe. Mas o resto não existe mesmo, não. A Daga e crossbow é bom, a Daga dananã, Daga dananã. Tá, eu tirei as classes que não existem. Opa. Espadão e crossbow, uma bomba. Cara, espadão e crossbow, ele é mal compreendido. Não é tier PVP, só que joga PVP, cara. Porque o espadão tem uma passiva que, por causa da hit que você dá, cura um pouco de vida e um pouco de mana. Você sempre vai ficar com mana máxima. E crossbow com mana máxima é problema de montão, porque a mana zera é muito rápido, que é como você controla o dano que ela dá, porque senão é ridículo. Não é top tier PVP nem nada, mas existe, tá? Existe. Tem coreaninho jogando. Eu mostrei a jogabilidade. É... Tipo assim, é loucura. Mas, assim, existe. Mas realmente não recomendo. E como o ranking que ele falou... E se ele falou como assim que o ranking é pra jogador iniciante, eu também não recomendo nenhuma dessas classes. Realmente tem que concordar, porque é o que ele falou, né? Faz, mas não recomenda. É uma bomba. Não tem sinergia? Maluco? Tem sinergia pra porra. Só não é bom porque não tem escape. É muito vulnerável, mano. Toma um stun, morre, tá ligado? Isso aqui, crossbow e espadão, as passivas têm uma sinergia muito grande, inclusive. Tá ligado? Agora que eu tirei as classes que não existem do jogo... Por que isso daqui é ruim, tá? Por que isso daqui é tudo podre? Porque no jogo você quer sinergias, tá? Você quer sinergias. Isso aqui são... Como o jogo tem várias armas pra fazer diferentes combinações... Mano, eu quero isso mental, cadê? Como o jogo tem várias combinações, por causa de diferentes armas e tudo mais... Algumas são uma merda, aqui não tem sinergia. Espada e escudo e staff não tem sinergia boa. Staff e espadão não tem sinergia boa. Espada e escudo e bow não tem sinergia boa. Cara, espada e escudo e bow tem uma sinergia boa pra porra pra Kaler, velho. Porque o espada e escudo já é tanca pra caramba. O arco, ele coloca você com duas curas, que cura absurdo, e te dá um escudo de wiki. Isso aqui tem sinergia sim. Mas é pra Kaler, na minha opinião. Isso aqui são clássicos que não tem sinergia boa, tá? Porque tem controles, parâmetro e tal. Dá pra jogar. Se alguém quiser comprar uma Glock, sim, tá na Glock, tá aqui. Valeu, Treyarch. Obrigado pelo Prime. Tamo junto. Isso aqui, levando em conta que, mano, existe tier list de clássico que é melhor em Siege, e existe tier list de clássico que é melhor em 1v1, 3v3, etc e tal, tá? Deixando bem claro. Então, o que que acontece? Vamos levar em conta que tem isso, tá ligado? Tá. Então, essa tier list aqui, se você for um player novo, quais são as melhores clássicas pra você começar? Não jogo com isso. Concordo, concordo. É, realmente. O cara que tá, tipo, super upado no jogo e até que não gastou dinheiro, tem várias armas upadas a longo prazo. Então, você dá pra trocar, tá? Então, primeiro, tanque. Isso aqui é pra se você é new player, tá? Se você quer jogar de tanque, espada, escudo e espadão é o mais básico pra você. É verdade. É uma gameplay de tanque padrão. As passivas do espadão dão vida, dão dano ilegal também. Espada, escudo, a vida, dano ilegal. Isso aqui é o tanque padrão. Se você quer um tanque padrão, você vai jogar de espada, escudo e espadão, tá? Se você quer um tanque meio healer, que não é tão tanque, mas tem cura, espada e escudo é isso daqui, tá? Então, assim, ele tanca muito mais do que espada, escudo e espadão. Mas, assim, é um tanque tier S também. Só que sabe por que ele botou A? Porque pra jogador iniciante, ele deixou claro que é recomendação pra iniciante. É sofrência pra iniciante. Se você jogar de iniciante, de espada e escudo antes, você vai achar que teu boneco não dá dano, não farma, tá ligado? Tipo assim, mas depois você precisa dar uma investida de recurso no boneco, uma progredida aí, tipo, pá. Mas os dois tanques aqui é tier S absoluto, na minha opinião, e ainda tem um monte de gente. Mas o rank do Hakim deixou claro que é o que ele indica pra iniciante. E, realmente, pra iniciante, eu acho melhor a pessoa começar com isso aqui, que ela vai tancar, vai dar mais dano, vai... Ah, legal. Se isso aqui é sofrência no começo, realmente. Porque eu não recomendo tanto pra new player. Isso, pra new player. Não, B não. B não, isso. Ah, ah, ok, ok. Uh, uh, uh. Se você quer dar dano longo alcance, isso aqui foi nerfado no Coreia, mas tá bom ainda. Bo e Staff. É o melhor dano longo alcance e uma das melhores classes que tem pra... Pra SIG. Tipo, VP em grande escala é Staff mais arco longo. É isso aí. É SNS onde é um meta? Sim, é um meta, só que você quer botar um new player pra jogar com isso daqui? Exatamente, tem razão. Mano, você quer botar um tier list de new player, cara. Tipo, classe nova. De newer player, eu concordo 100%. É diferente. Vou botar aqui, ó. Deixa eu botar aqui no título do lado isso aqui, velho. Se você é um new player, essas duas são bem simples. Cara, healer, healer padrão. Aqui, ó. Pum. Healer padrão. Staff e Wanda. Padrãozão. Se você quer ser um healer um pouquinho diferente, tem isso daqui. Mano, bota no S também que você vai... Rakim, isso aí vai dar um problema. Rakim. Rakim, mano. Bota isso aí pro S que isso aí dá tempo. Mano, isso aí vai dar um problema, rapaz. Tá ligado? Mas como, né, isso aqui é mais de boa... Os dois são bem parelhos, mano. Mas eu acho que é mais de boa. É, parelho, parelho. Isso aqui é um pouquinho melhor o single target, mas sei lá, mano. Ah, esse obrigado pelo sub tomo junto. É, isso é verdade, verdade. É mais forte. Pelo regen, mas isso daqui é o healer mais padrão. Isso daqui é a tier list pra new player, né? Mas vamos botar os dois no S, vai. É isso. Boa, resolveu. Boa, boa. Crossbow e Bow. Vou botar no B. Porque no PvP você vai ser um bot. Isso aqui é new player. Eu assumo que o new player provavelmente não vai estar jogando com a build. Concordo 100%. E se você botar T, eu concordo também. Porque pra saber jogar que isso aí tem que jogar muito bem e querer dificultar a vida. Eu tô falando, é Inception. Pode ser. Pode ser. Faz sentido. É, Bow e Adaga. Parqueiro padrão. Tier S. É, concordo. Steph e Adaga. Qualquer coisa com Adaga tem de ser forte. Crossbow e Adaga. A, pra new player, é bem difícil. Tirando a parte que no começo não tira um. Você vai só apertar um botão e girar e matar um monte de gente. Fugo, Beyblade, é verdade. A classe ainda não é recomendada. Adaga e Cura. B, mano, isso aqui eu vou... Pode pôr no C. Pode pôr no C. Isso. Não, não. Até pra player que sabe o que tá fazendo. É, Assassinozão. Eu vou colocar no A. Porque é uma gameplay de assassino, mas ao mesmo tempo, tá ligado? Concordo. Viu? Ele também não gosta de wand com Adaga. Espada, Escudo e Adaga. Eu vou botar no B. Eu sei que isso aqui é forte, mas isso aqui é tier de... Não acho forte. Concordo no tier B. E se quiser pôr no C, tô zoando. Deixa eu não levantar pra não dar briga. Eu vou explicar agora cada um deles. Porque eu acho válido. Todas essas aqui tem uma sinergia muito ruim. Tô citando tier D, juntos. Então só não faz isso daqui. Tá? Tier C. Pra jogador novo, né? Existe... Existia essa habilidade de Adaga e Ryo. Que era bem melhor do que é hoje, mas foi nerfado. E é uma gameplay muito nichada. Então eu não recomendo pra jogador novo. Em pequena e gré... E o cara tem que jogar muito bem. Saber o que tá fazendo pra penetrar, pra dar um slip-bomb na back. Não consegui pegar o pavão azul no drop. O meu ficou travado em 82. Provavelmente eles vão liberar amanhã o Brioco. Porque o drop de ontem, quem não conseguiu ontem, vai conseguir amanhã. Eles vão liberar de novo. O de hoje provavelmente eles vão liberar pra amanhã. Porque eles vão ver que tá com problema, né? Eu não recomendo pra jogador novo, viado. B. Crossbow, na minha opinião, só é bom com Adaga. Concordo. Tipo, o Nova é maluco e gosta de fazer essa porra. Exatamente, ele mesmo. O Nova gosta. Ele gosta de surpresa. Ele joga muito bem e vai tirar a leite de pedra com essa classe. Mas é isso aí, mano. Não dá pra recomendar pra pessoa que tá começando a enferrar. Até pra quem joga, mano, é doideira, mano. Dano sim, mas vai ser tipo um glass cano no caralho. É. Vai ser meu code véio, tá ligado? Então não vale a pena. E espada, escudo e Adaga é uma gameplay meio esquisita. É muito nichada também. É meio estranho o jeito que funciona isso daqui, tá ligado? É forte, é bem forte. Só que se você não tiver uma guilda, um grupo já consolidado, ou seja, Então é isso. Mas não vai, não tem comigo, Alvão. Isso aqui é Yakult? Não, mas vai tomar isso tudo? Tá. O A. Vamos aqui. A gente tem aqui um paladino. Pode. Tá, praticamente. Que é espada, escudo e wand. Espada, escudo e wand. Tem o seu gameplayzinho lá. Que meio que você é um tank healer até certo ponto. E é assim, não é muito tank igual o S aqui que eu botei aqui, mas ainda é um tank healer que é bem chato. É chato pra cá. Cara, na verdade ele é mais tank do que... Não tem classe mais tank que paladino nesse jogo. Não tem. Tá no A e eu aceito o A por causa que é pra iniciante. Eu realmente não recomendo, não. Que é muita sofrência. Mas se você fala assim, classe, meta, tank. Mano, paladino ou espada, escudo com espadão. É absurdo. Agora paladino, fi, maluco. Tank a mic e o de cima. Caralho, olha o que aconteceu aqui. Tô funcionando legal. Adaga e crossbow. Cara, adaga e crossbow é o que eu provavelmente vou jogar. Ou vai ser isso, vai ser adaga e bow. Tá? São os dois. Cara, eu acho que o Rakim seria muito mais legal ver ele fazendo jogadas de tiktok com crossbow e adaga. É muito mais hype, muito mais estético pra highlight. É muito foda, tá ligado? Crossbow e adaga assim pra... Tá ligado? Qual o problema de adaga e crossbow? No late game você vai ser uma merda. Não, não é assim também. Bota uma Belandir ali. Bota uma Belandirzinha. Tenta passar longe dos paladinos que dá reflect que tem potencial. Não é assim também. Tem um... Isso aqui é a curva de adaga e crossbow, tá ligado? No tier 1, no começo... Ó. No começo, você vai tá assim, ó. Você vai começar aqui meio merda, aí você vai pegar um power spike aqui no tier 1 por causa da girada, aí você vai apertar um botão e só matar todo mundo. Ao redor de você que não for tanque, tá ligado? Com a girada. Vai, vamos lá. Perdoado pelos 20 meses, isso. Tá ligado? E aí vai chegar no tier 2, pra fazer isso aqui, ó. Ah, não é tanto, né? Crossbow e adaga. E aí você vai ter os poucos players que vão ter a crossbow da Belandir. Aí você tá aqui de novo. Aí é verdade. Ou seja... É verdade. A grande maioria do tempo, você vai tá aqui com crossbow e adaga. Pra evitar que a galera broche com crossbow e adaga, eu botei no A. Aí é verdade. Pior que tá aqui, cara. Aí é verdade mesmo. Aí ele mandou a troca. Porque você vai ter tipo um spikezinho por causa da girada no começo, aí você vai tá em grande maioria aqui, ó. Quer essa Glock Emerald? Eu tô vendendo uma Glock esperada aqui, pra quem quiser. Ó, fala pra você. Vou cadar esse team. Pra botar cash no jogo. Fala, meu amor. Ó lá. Aqui, ó. Ah. É nóis. Tá? Assim, é... Essa é a comparativa que ele fez da Belandira aí pro crossbow e adaga. Realmente é bem esse punch que ele montou aí. É isso mesmo, velho. Então, enfim. Pra new player, eu acho isso. Eu só não botei no B, porque o farm, PVE, dessa build é muito boa. É. É gostosinho de jogar. Aqui, é a gameplay de assassino. Pra PVE é meio merda, então eu botei no A. Pra PVE é esse é chato pra caralho. É bom. Então, se você quer jogar de assassino, é isso daqui, ó. É o meio dessa classe aqui, ó. Cara de flanco. Muito boa, né? Eu não acho muito nichado, não, mano. Porque, pô, Ribeirinho, a quantidade de Neandertal que vai querer jogar com algo assassino que fica solo leveling, é isso daqui, tá ligado? Tem muita mais gente que vai querer jogar com isso do que você imagina, tá ligado? É. Então, bota no A. Eu achei que ia ter mais. A galera da guild tava achando que só ia ter isso na guild, na verdade, é... Não foi tanto não, mas tem. Lembrando que esse tier list, ele deixa claro que é o que ele recomenda para jogadores iniciantes, tá? Não necessariamente é... É perto disso, tá? O que realmente é um meta, assim, que eu acredito. Mas, por exemplo, Paladino é tier S absoluto. Só que tá tier A porque no começo é muito cansado pra formar, pra upar, o jogador iniciantes vai sofrer, vai ficar puto, tá ligado? Tá aí, ó, o link da live dele, beleza? No momento certo. Eu quero deixar claro de novo que isso não é uma tier list de melhores classes. Exatamente. Que tem mais potencial de performar no topo. Essa aqui é uma tier list das melhores classes pra você começar se você não conhece o jogo direito. Exatamente. E você quer achar começar com uma classe desse tipo, tá ligado? Agora S. Tanque padrão. Espada, escudo e espadão. Não tenho o que falar. É tanque padrão. Você quer jogar de tanque e você não sabe nada sobre o jogo. Espada, escudo e... Dá dano, tá? Dá mais dano que deveria. É o melhor jeito de você começar sem saber porra nenhuma do jogo. Pode nerfar, por favor. Se você for tanque. Tá. Espadão. É... Melhor classe de dano long range. Foi nerfada que eles tiraram a passiva de range da Steph, tá? Mas ainda é boa. Boa Steph. É o melhor dano long range. Cara, eu acho que ainda não tiraram. Mas vai tirar. Realmente. Realmente. Deixa eu ver se já tirou falando isso. Não tiraram ainda. Mas vão tirar. Eu acho que o Global não vai ter tirado ainda não, tá? Mas... Eles tiraram algumas coisas no Core... Vão tirar algumas coisas no Coreano? Que eu acho que eles vão testar no Coreano e ver se traz pro Global. Mas no Global vai estar com crítico ainda. Mas realmente foi comunicado que... E atirar. Pro Global vai atirar? Pro Global vai atirar? Já falaram que vai nerfar o dano de hoje. Só isso. Ou você tanca muito ou você causa dano? Tá. Range do jogo. Ainda, tá ligado? Mesmo com esse nerf ainda acho que é o melhor. Eles tiraram acho que 20 unidades de distância do buff do range. E botaram o cooldown reduction. Que é meu merda. Mas continua, na minha opinião, o Tire S pra new player que é dado no range, tá? Steph Wand e Boa Wand. Os dois não tem ordem específica. São dois healers diferentes. Você quer jogar de healer. Eu achava crítico, né? Por range. O healer convencional. Boa e Wand tem uma cura melhor do que Steph Wand. Steph Wand é um pouquinho mais difícil. Mas esse daqui tipo é focado mais em CC. Tem Ice Block, o cara é 4. Esse daqui tem cura single target melhor e no começo e por aí vai. Se você quer ter uma cura melhor no começo, Boa e Wand, se você quer tipo ser um mago mesmo e viver a fantasia de mago, é esse daqui. Os dois são bons, mano. Mas Boa é um pouquinho melhor, eu acho. No começo. Boa e Dagger e... Dagger e Steph. Você deve ter percebido que Dagger é a melhor arma do jogo, né? Porque é a única que não tem nenhuma no D. Dagger é a melhor arma secundária do jogo. Dagger é literalmente a melhor arma secundária do jogo. Não tem... É a melhor. Não tem discussão, mano. A Dagger é a melhor arma secundária do jogo. Boa e a Dagger e a Dagger e a Steph. Então Boa e a Dagger e a Steph e a Dagger. Meio que tem os mesmos propósitos. Você quer ser um ranger, você faz isso daqui. Você quer ser um mago, você faz isso daqui. Mas é um mago mais assassino e por aí vai. Tá ligado? Enfim, mano. Essas seis aqui são as melhores casas pra começar. Você quer se aventurar, essas aqui. Se você quer dar uma estudada no jogo antes de jogar, essa daqui. Se você é um gorila, essa daqui. Se você é um imbecil, essa daqui. Mas é esse, Tire de Huggins, God. Eu concordo, mano. Pra galera que tá começando o jogo, é melhor jogar com classes já consolidadas, o stand. Não inventar demais. Porque tem coisa que já é muito boa, absurda. E tem coisa que a galera complica a vida. Porque às vezes já manja do jogo, já tal. Entende as paradas. Mas é loucura.